Olá, para você que está se preparando para a prova do Enem, vamos ter hoje uma aula sobre o mundo medieval e eu quero muito a sua atenção. Primeiro lembrar você de que a Idade Média, ela nasce da crise do Império Romano. O Império Romano que foi vítima de si próprio. O Império Romano que se desestruturou exatamente em função da sua expansão exagerada. As áreas imensas do domínio romano acabaram aos poucos se fragmentando e isso tinha uma razão de ser a crise interna do Império. Aos poucos a militarização excessiva do Império Romano acabou fazendo com que cada general que aparecia quisesse ser o novo imperador. Aos poucos as disputas políticas vão se somando a outros fatores que a gente não pode esquecer. Primeiro, a crise interna do Império Romano. Segundo, o avanço do cristianismo que colocava em xeque exatamente a base fundamental do Império Romano, que era o trabalho escravo. E a terceira coisa, que foram as invasões bárbaras. Muita gente se pergunta se as invasões bárbaras são o fator principal da queda do Império Romano. Não. As invasões bárbaras, esses povos vindos do norte, que eram chamados de bárbaro apenas porque não eram romanizados, não eram latinizados, não eram cidadãos romanos, na verdade elas aceleraram a crise do Império. Na verdade já encontraram o Império Romano carcomido, abalado, desestruturado e acabaram acelerando. Isso acabou levando, claro, a queda do escravismo, o fim da vida urbana, a decadência da atividade comercial, que foi inclusive acelerada com a tomada do Mediterrâneo pelos árabes alguns anos depois. Tudo isso acabou levando a Europa à necessidade preemente de uma nova ordem. Uma nova ordem social, política, econômica, cultural, que a gente chama de feudalismo. Ou seja, a Europa foi se ruralizando, como preferem alguns autores, a Europa foi se feudalizando. Feudalizando por quê? Porque na verdade a nova estrutura que a Europa vai viver, a marca fundamental a partir de agora, é exatamente a estrutura agrária de subsistência e o trabalho servil. Aos poucos, castelos vão surgindo na Europa, várias estruturas novas, era uma forma de se defender em função da insegurança. Ao mesmo tempo, essa vida isolada dentro dessas estruturas chamadas feudos, era uma forma também de garantir a sobrevivência. A vida mercantil, ela foi perdendo espaço, enquanto que a atividade agrária se baseava exatamente na troca básica de produtos e principalmente na autossuficiência dos feudos e na subsistência. Vou repetir, hein? Autossuficiência e subsistência. Os feudos produziam tudo o que precisavam e apenas o que precisavam, já que a interação comercial era muito limitada nesse período. É exatamente nesse contexto da crise do Império Romano, do enfraquecimento da vida urbana, da vida mercantil, do trabalho escravo, que o cristianismo vai ganhando espaço. Imaginem vocês, de uma doutrina perseguida no início, se transformou numa doutrina hegemônica dentro da Europa. Ou seja, só ela mandava. Só o cristianismo prevalecia dentro da ordem feudal. Isso se deu por uma coisa muito simples. Primeiro, o cristianismo que foi tão perseguido inicialmente, exatamente porque colocava em xeque a ideia do imperador Deus, do imperador divino, falava de um reino que não é deste mundo, falava de um Deus imaterial, muito distante da ideia da divinização do imperador romano, aos poucos vai ganhando espaço. Ganhando espaço, vem o édito de Tessalônica, depois vem o édito de Milão e, finalmente, o cristianismo ganha as mentes e os corações da Europa e se transforma numa instituição oficial. A instituição chamada de Igreja Católica é agora a religião oficial do Império Romano em decadência. Então, enquanto, aos poucos, o Império Romano caía e as invasões bárbaras iam tomando conta de tudo, por outro lado, a Igreja Católica ia crescendo como instituição, com poderes variados, com um poder que era um poder espiritual, claro, com um poder político, já que substitui o poder político do imperador romano e, ao mesmo tempo, com um poder temporal, um poder do mundo. Claro que os poderosos queriam estar do lado daquela que era a instituição mais forte da Europa naquele momento, doações. A Igreja se transforma numa grande senhora feudal. E a gente sabe que quem tem um poder político, quem domina o poder também temporal e econômico, acaba predominando também na vida ideológica, na vida cultural. Foi assim que a Igreja Católica se transformou na instituição que determinava as mentes e os pensamentos da Europa. O estilo gótico, o predomínio dos mosteiros controlando a cultura. A ideia da Igreja aqui era a grande fomentadora da cultura do pensamento na Idade Média. Por isso que os historiadores forjaram uma expressão que eu quero que vocês aprendam, que é teocentrismo. Ou seja, Deus é a explicação e a razão para todas as coisas. Aí você vai me perguntar assim, mas Ricardo, a Igreja controlava 100% do pensamento medieval. Quase 100%. Não existia nenhuma outra fonte, nenhuma outra manifestação que a gente possa dizer, não, isso correspondia à verdadeira vida e aos valores da Europa. Sim, eu acho que sim. Chamava-se trovadorismo. E para falar um pouquinho sobre trovadorismo, eu vou chamar o professor Zé Carlos Bastos. Valeu, Rick. Deixe comigo. Primeiro, nós não tivemos aqui no Brasil trovadorismo. O trovadorismo se estende do final do século XII ao início do século XV, quando Portugal inicia sua grande aventura marítima. As cantigas trovadorescas, é importante que você não esqueça, elas são divididas em dois grandes grupos. Primeiro, as cantigas líricas. Segundo, as cantigas satíricas. As cantigas líricas se subdividem em cantigas de amor e cantigas de amigo. Já as cantigas satíricas se subdividem em cantigas de escárnio e cantigas de mal dizer. Nós já aprendemos que a economia medieval era baseada na terra, na agricultura, de subsistência e uma economia também de base agrária e autossuficiente. E como era essa sociedade medieval? Era uma sociedade estamental e baseada nos laços de dependência. Primeiro, o que é uma sociedade estamental? É uma sociedade dividida em ordens ou estamentos absolutamente segmentados. O que determinava a posição de cada indivíduo era o nascimento. Na verdade, a gente pode separar a sociedade medieval em dois grupos básicos. Em cima, a camada consumidora, clero e nobreza. E logo abaixo estavam os camponeses. Camponeses esses divididos em servos e vilões. Os servos eram presos à terra, não podiam sair do feudo. Já os vilões eram trabalhadores semilivres. E aqui, no grupo do clero, a gente pode dividir tranquilamente em dois grupos também. O clero secular, que era aquele clero que mantinha contato com a sociedade, que convivia com o mundo. E o clero regular. Esse clero regular era o clero monástico, aquele que vivia dentro dos mosteiros. E ainda aqui no meio, onde está a nobreza, a gente pode dividir também em dois grupos. Os suzeranos e os vassalos. Os suzeranos eram os senhores doadores de terra. E os vassalos eram os senhores receptores de terra. Isso tudo para manter os vínculos de dependência, que eram fundamentais numa sociedade com tanta insegurança, com a necessidade de proteção tão preemente. Era preciso, claro, que houvesse um vínculo de dependência entre esses grupos. Como, por exemplo, os camponeses, que para manter os vínculos com os senhores, tinham que prestar serviços. Em troca da proteção e da terra, os camponeses prestavam serviços, como, por exemplo, a corveia, que eram alguns dias de trabalho que eles davam nas terras do senhor. Como, por exemplo, a talha, que era uma parte da produção que entregavam os senhores feudais. Como, por exemplo, a banalidade, que era um tributo que eles pagavam todas as vezes que usassem alguns utensílios do feudo. Pois é, esse modelo predominou durante quase mil anos. Mas no início do segundo milênio, as coisas começaram a mudar. Principalmente por causa das cruzadas. As cruzadas, que foi uma tentativa de libertar a terra santa do domínio árabe, acabaram aos poucos, no caminho dos cruzados em direção ao Oriente Médio, encontraram no caminho aqueles fatores que mandiam a Europa feudal, bárbaros, os árabes no Mediterrâneo, e eles foram combatendo essa presença, que acabou aos poucos abrindo os caminhos para o renascimento da atividade mercantil. O renascimento da vida urbana é o que a gente chama de baixa idade média. A baixa idade média é o nascimento do capitalismo, as moedas começam a circular pela Europa, os produtos começam a aparecer em grande quantidade, o interesse pelas especiarias do Oriente. As cidades crescem, os burgos vão se transformando em cidades e a população urbana vai crescendo. É um novo tempo, é o início de uma nova fase, de uma nova era, que nós veremos em breve, e que se chama Advento dos Tempos Modernos. Até a próxima!